Música O projeto Mamoral, pra mim, foi uma ótima experiência porque eu pude aprender várias coisas junto com os meus colegas e poder ensinar também algumas coisas que eu já sabia pra eles. Nisso nós fizemos várias atividades que acho que nos deixou também mais unidos do que éramos antes. Música O projeto Mamoral, na minha vida, fez eu me tornar uma pessoa que abriu a cabeça pra poder reconhecer os valores que são importantes pra gente. Ser uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira, praticar o bem, não só dentro da escola, no projeto, mas sim, fora. Música O projeto, além de ter dado certo, melhorou bastante a convivência na escola porque às vezes as pessoas faziam coisas erradas e não adiantava a gente falar. Só que com esses princípios éticos que foram ensinando no projeto, e também sobre cidadania e integridade, foi melhorando cada vez mais. A gente viu um engajamento ao longo de todo o semestre, todos os professores, os diretores, os coordenadores das escolas, e em especial os alunos que se comprometeram com as tarefas, com as missões, desenvolveram as atividades, participaram dos games, e neste evento de hoje eles puderam demonstrar o que foi na vida deles essa iniciativa entre a Secretaria de Educação e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com o apoio do Ministério Público do Distrito Federal, trazendo novos conceitos, novos paradigmas e a possibilidade de um mundo melhor. Legenda Adriana Zanotto